Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Estamos chegando já quase no final do ano e na área de política os assuntos começam a escassear. Mas nós temos muitas novidades no Brasil, apesar de tudo. Quer dizer, até isso mudou com o governo Bolsonaro. Os fatos políticos persistem mesmo depois do recesso do Congresso Nacional. Ou seja, não se depende do Congresso Nacional única e exclusivamente para que as coisas aconteçam nesse país como antigamente. As editorias de política estão repletas de muito trabalho. Eu vi, por exemplo, o Jornal Nacional noticiando sobre o Natal. E noticiando com destaque como a sua principal manchete, um aumento de 18,6% nas vendas de Natal agora nesse ano de 2019. O que significa um aumento considerável, um melhor aumento dos últimos cinco anos. Inclusive desde 2014, quando nós tivemos retração por dois anos seguidos. Em 2014, 2015, começou uma lenta recuperação em 2006 com um aumento de 6%. Aliás, em 2016, em 2018, em 2017, 8%. 2018, 12% e agora nós tivemos essa situação considerável acima de 18% no aumento das vendas. Mas eu queria falar sobre um caso que foi noticiado pela Prefeitura de Recife. Um fato que me chamou a atenção quando eles, falando sobre o programa de robótica, eles colocaram lá um robô na propaganda e informam sobre esse programa de robótica. Mas também informam que a Prefeitura de Recife tem a educação que mais cresce no Nordeste. Isso me leva a refletir sobre o fato de que Teresina, independente de qualquer propaganda, que é a capital do estado do Piauí, tem a melhor educação do Brasil. Já foi a segunda melhor do Brasil e a melhor do Nordeste. E hoje é a melhor educação do Brasil. Mas isso quem diz é o MEC, é o Ministério da Educação e Cultura. Não é a propaganda da Prefeitura de Teresina. Aliás, a Prefeitura nem faz propaganda sobre isso. Apenas repercute as informações que são das fontes oficiais, no caso o MEC, declarações de pessoas especializadas na área, como foi o caso do reitor da Universidade Federal do Piauí, que, ao participar da solenidade de premiação dos melhores da educação do Brasil, se surpreendeu com a quantidade de prêmios atribuídos aos estudantes das escolas da rede municipal de Teresina. Portanto, eu acredito que pode até ser uma disputa saudável, pode até ser interessante divulgar que Recife tem uma educação que cresce consideravelmente, que mais cresce no Brasil. Mas isso é apenas propaganda. E é saudável também que haja, entre as prefeituras municipais do Nordeste, não apenas entre as prefeituras de capitais, essa disputa por demais saudável, por uma educação cada vez melhor. Porque é disso mesmo que nós estamos precisando aqui nessa região do Brasil, é de uma educação melhor, de uma cultura melhor, de um povo mais bem educado, mais bem letrado, mais aculturado, para poder vencer as vicissitudes dessa política infame que nos aprisiona a uma situação de subdesenvolvimento ad eternum. Não existem projetos de desenvolvimento fora da educação. E nisso não resta dúvida de que a prefeitura de Teresina tem uma primazia, porque não é agora, em 2019, não foi no ano passado, em 2018. É um trabalho que vem se desenvolvendo ao longo de quase 20 anos em que a nossa capital vem brilhantemente conquistando esse espaço entre os melhores do Brasil. Mas melhor mesmo, e não apenas na propaganda. Um outro assunto que eu queria falar nesse vídeo era sobre um vídeo que eu gravei recentemente acerca da questão ambiental, onde eu mostro várias árvores sendo derrubadas. O angico branco, que é uma árvore fundamental de Teresina, a árvore símbolo de Teresina. E o pior de tudo é que se você derruba para fazer uma obra, você pode justificar com o desenvolvimento sustentável. Não é o caso. Não é desenvolvimento sustentável o que nós vemos nas obras que estão sendo realizadas pelo governo do estado na rodovia BR-343. O que se vê ali é uma verdadeira depredação do patrimônio ambiental. E aí algumas pessoas, muito provavelmente ligadas ao esquema do governo, comentam logo abaixo do vídeo e nos acusam de todas as infâmias que se possa imaginar que é possível partir desse tipo de gente. Inclusive atitudes covardes, porque são pessoas que não se identificam, são pessoas que não colocam o seu nome verdadeiro, ou são pessoas que se inscrevem no YouTube apenas para fazer esse tipo de monitoramento, de patrulhamento. Parece até com aqueles, eu não chamaria de influenciadores digitais, eu chamaria de pessoas desocupadas que são utilizadas por governantes maliciosos, maliciosos, governantes igualmente desocupados, que não tendo obras a justificar os seus anos de governo, eles compram essas pessoas para ficar na internet acima e abaixo, nas redes sociais, difamando as pessoas que estão tentando trazer ao debate público os temas mais importantes. O que eu disse foi o seguinte, a obra do governo, ela não se realiza, ela não se realiza há sete anos e provocou uma grande devastação de áreas verdes, uma mata, uma região que é de transição com a floresta amazônica, que é a região semidesidual aqui entre o município de Altos e a cidade de Teresina, logo depois tem o Rio Parnaíba e o Maranhão, a gente já entra na floresta na região amazônica. Então é uma floresta que tem inúmeras espécies que foram abatidas, que foram mortas, eu já mostrei isso em fotos, mas isso não sensibiliza essas pessoas porque eles agora criaram a história de que se você defende o meio ambiente é porque está contra o governo Bolsonaro. Pois que sim, pois que se esteja contra o governo Bolsonaro, ou que se esteja contra todo e qualquer governo, porque eu não vou deixar de defender o meio ambiente para atender a arrogância dessas pessoas que sequer assistem aos vídeos que apresentamos na internet e colocam logo o seu dislike, colocam logo os seus comentários tendenciosos de quem não vê. É por isso que eu digo, olha, nós estamos precisando cada vez mais de educação nesse país, de cultura nesse país, para que essas pessoas deixem o seu analfabetismo de lado, porque isso é analfabetismo funcional, a pessoa não entender o que vê, não precisa... Antes você estabelecia pelo fato de que as pessoas não liam ou não gostavam de ler, hoje a pessoa obrigada a ler, ela não consegue se concentrar para compreender o enunciado das expressões que lhes são colocadas. E agora em vídeo, ainda pior, porque você não vê o que está sendo dito, não vê que existe ali um debate necessário e muito importante sobre a devastação dos recursos naturais do Estado em função de obras inacabadas. Quer dizer, além da corrupção, além da roubalheira que se tem numa obra como essa duplicação, onde já são 1 bilhão e 200 milhões de reais obtidos através de empréstimos, justificando para tanto a necessidade de continuação dessa obra, a obra para, a obra realizada em algum momento, depois volta. Agora eles estão lá com a construtora jurema do senador Marcelo Castro dizendo que vão realizar essa obra até o mês de agosto do ano de 2020. Quissá essa obra realmente se realize. Deus ajude que essa obra realmente se realize. É nosso desejo que ela aconteça. Eu, mais do que ninguém, tenho lutado ao longo dos sete anos em que ela foi iniciada para que ela realmente aconteça. Mas a discussão, ela não gira em torno da necessidade ou não da obra. Gira em torno da corrupção. E gira em torno da corrupção que devasta os recursos ambientais. Porque não é apenas aquela obra ali da BR-343. São 1.600 obras inacabadas que existem no estado do Piauí e que aniquilaram recursos naturais, aniquilaram recursos ambientais para que essas pessoas tivessem mais dinheiro, tivessem mais mandatos e pudessem continuar pagando elementos como esses que nos agridem na rede social. Mas isso não significa também nenhuma novidade para mim. Porque desde que eu me posicionei contra a corrupção nesse estado que eu venho sendo perseguido e continuo aqui firme, enquanto muitos corruptos já passaram. Felizmente. Bom, a live do presidente Bolsonaro é um outro assunto que a gente gostaria de abordar aqui nesse vídeo. É a última live do ano, na quinta-feira. Ele fez vários comentários e deu lá uma resposta interessante sobre questionamentos que vêm sendo apresentados acerca do ministro Sérgio Moro, quando ele disse que o ministro, se for candidato a presidente em 2022, o Brasil estará em boas mãos, porque Moro é uma pessoa confiável, porque Moro é uma pessoa capacitada, é uma pessoa que tem toda a condição de governar o país. Assim como ele, que tem governado bem no seu primeiro ano de governo. Bom, isso dito pelo presidente não me parece a afirmação de alguém que esteja antecipando o processo eleitoral, mas que esteja querendo colocar um ponto final nessas discussões infrutíferas sobre sucessão presidencial, quando se precisa fazer muita coisa nesse país. Agora, por exemplo, nós tivemos nesse pacote anticrime alguns jabutis, como vêm colocando os meus colegas da imprensa séria. Eu vejo muitos comentários de jornalistas importantes e influentes, como Alexandre Garcia, como José Neumann e Pinto, como Cláudio Dantas, do Antagonista. Todos eles colocam que esse juiz de garantias que foi implementado junto com o pacote anticrime é uma coisa muito ruim, e que evidentemente vai tornar o judiciário brasileiro ainda mais lento, ainda mais lerdo para atender a demanda dos judicionários. Então, essa questão do juiz de garantias é uma questão que precisa de alguém com a firmeza, com a conduta moral, para ser combatida. É o caso do Sérgio Moro. Então, ele disse, olha, tem que acabar com essa história. É mais ou menos como se ele estivesse dizendo isso assim. Tem que acabar com essa história de sucessão presidencial. Nós temos um país para tomar de conta, nós temos o Brasil para administrar. Falar sobre o deputado estadual Fernando Monteiro, que faleceu, deputado do Estado do Piauí, era presidente regional do PRTB, deputado teve nove mandatos, foi eleito nove vezes para a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, e foi também vereador, portanto, dez mandatos eletivos. Como vereador de Teresina, entre 1982 e 1986, e como deputado estadual do Piauí, entre 1986 e 2019. Sem nenhuma dúvida, uma grande perda para a política, uma grande perda para a cultura do Piauí, e para a cultura, principalmente, de Teresina, ele que era um carnavalesco e procurava levar a fundo o resgate dessa cultura do carnaval, do bom carnaval, aquele carnaval das marchinhas, o carnaval das escolas de samba. Então, saudoso do falecimento desse grande amigo e deste grande legislador que o Piauí perde. Então é isso aí, se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia. Obrigado. 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 Obrigado.